Vai ficar no chão Bate pesadão Bate pesadão Mando inimigo para o chão 10-4 Serra 1 não respondendo aí Serra 1 não respondendo aqui o... Ocorrência do Smush Rally up 2-3 10-8 10-8 Positivo, 10-7-6 Vamos dar 10-7-8 10-7-8 10-7-8 10-7-8 Vai pro Johnson A pista de 4... Tem visual Tem visual Apoio a 1 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 5-3 5-4 5-3 5-4 5-3 5-4 5-4 5-4 6-3 Eles vão se aproximando calmamente para verificar se algum indivíduo possivelmente pode estar armado. O indivíduo nesse caso faleceu devido a batida do veículo. Eles estão gravemente feridos ali e vão verificar se o OMS não consegue dar alguma assistência para eles. Ou se eles vão falecer mesmo de fato. Revolta a formação. Caso eles venham a ser recuperados, eles vão direto para a DP? Como é que funciona? Se eles estiverem com vida e forem procurados pelo OMS, eles vão ser encaminhados por fora do veículo. Redondo o rovão, rodando o veículo branco. Não sei informar qual veículo é. Vamos acompanhar aqui o trabalho da polícia e dos médicos. Chegaram muito rápido aqui essa. Só com o mesmo indivíduo que você estava procurando aquela ocorrência que não foi encontrado. O veículo aqui está em nome de Marquinho Gardenal. O veículo aqui está em nome de Marquinho Gardenal. Pode ver que o veículo ficou totalmente destruído. E teve dois óbitos. São possivelmente os criminosos. Possivelmente três óbitos. Os caras ainda estão feridos. Estão esperando o OMS para socorrer eles. Poderá haver um... Ah, os policiais abatidos. Oh, soldado por favor, soldado Oscar. Aprenda os armamentos de todo mundo aí. Oficial. Mais quatro. Os indivíduos fortemente armados. Possivelmente o do assalto, né? Possivelmente esse aí estava sendo procurado. Possivelmente, possivelmente. Não é certo, a gente não tem prova contra isso. Usador de esquerda do canal. Se eu pudesse, você já pode procurar aí no... Vê se você acha o documento deles, Oscar, por favor. Usador de esquerda do canal. Usador de esquerda do canal. Essa aqui também está com o EP5. Raleia! Tá, gente. Vou precisar que você pegue nessa. Tá, gente. Guarda essa. Usador de esquerda do canal. Eu estou preso. Dentro do carro. Palavra da salvação. Bom, esse aqui foi identificado como Marquinho Cardenal. Veículo se encontra no nome dele e ele está na lista de procurados da polícia. E ele está procurado pela polícia por dois roubos de assalto. Direção... Sargento? 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 Esse aqui na camiseta azul. É o Sr. Sérgiox Feio. Esse aqui é o documento dele. Esse aqui é o Sr. Mick Alves. O Sr. estava ambos na mochila. Bom, desses três aí... O usuário já se abrindo no canal. Exame! Recruita! Testemunha! Forme em mim! Música Música